Fala galera, muito obrigado pela companhia de vocês, estamos de volta com o Green Hell na base do acampamento Muhara, Malhara, é isso aí. E eu tô aqui, cara, consegui pegar o minério lá na base do acampamento pescador, tá? Vim pra cá, trouxe umas cumbuquinhas de jabuti pra gente. Dei uma organizadinha aqui, é de leve, de leve mesmo, cortei umas folhas, cortei umas árvores, aí dei uma limpada um pouco melhor. Tinha umas cordinhas pra gente poder trabalhar, porque precisamos fazer o quê? Casas na árvore, tem dois projetos aqui, e eu tô pensando em passar um muro rente aqui, ó. Vem aqui. Passar uma mureta rente, daqui até o final, daqui até ali o final, até a parede, e fechar todo esse lado da base pra testar. E ver se de fato os caras não vão vir aqui por trás, porque aqui do lado é tudo penhasco, tá ligado? Penhasco, 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 até lá. Então se eles vierem da frente, só, eu vou ter um espaço, inclusive com a água, pra fazer de base. Vai ser bom. Vai ser muito bom. Vamos começar aqui, só quero lembrá-los de pôr o like no vídeo, se inscrever no canal. Registre esse apoio, pessoal, que é muito importante pra eu continuar trazendo conteúdo. De fato, é muito importante, peço por favor que vocês façam isso. Deixa o like, se inscreva, comente o que vocês estão achando. E também dê aquele apoio, né, através do comentário, que é muito bom mesmo. Certo? Olha só, nossa mesinha de galeria tá pronta, tá com água, tá com minério ali, tem um pouco de minério na caixa ainda. Tem mais minério lá na base que eu não consegui trazer tudo, porque é muito pesado. E... Eu acho que vou fazer essa mesa aqui, essa tigela. Que é a tigela que a gente precisa fazer, né. Aí, ó. Vamos tomar esse negócio aqui. E vamos botar ela aqui pra curar, ó. Ela vai secar. Provavelmente a gente vai encaixar ela na... Na flama... Chama flamejante... Da vida eterna, lá. Enquanto isso, eu vou fazer antes o material aqui. Tá bom. Cinco... Três, sete, oito. A corda aqui não acabou mais. E tá pronto. Agora a gente faz o... A estrutura. São quatro troncos. E tá pronto. Agora a gente tem que botar a nossa corda. Então vai ficar... Sai, diabo. Eu tô com a corda aqui, tô. A gente vai botar desse lado aqui. Aqui, ó. Vamos botar pro canto. Deixa eu ver aqui. Aqui. Pode ser, né? Tá. É muito bom esse... Ó, a tigela... Peguei, tá? Vamos botar ela aqui. É só acender isso aqui, cara. Não precisa botar madeira nem nada. Ah, já tem fogo aqui, ó. Ó, eu não vou acender não, tá ligado? Porque... Vamos botar os moldes aqui. Eu acho que eu não usei... Usei um pouco de água, eu não usei o metal, hein? Bom, vamos terminar isso aqui agora. Começamos um, vamos fazer o outro também. Não sei, cara. Acho que eu vou ter que fazer o muro antes de qualquer coisa, aliás. De acender esse fogo aí. Eu não sei como é que vai funcionar o paranói, entendeu? 5, 6, 7, 6, 7, 8... Eu não tô afim de... Os caras vêm aqui, eles vão quebrar o meu acampamento. Acho que eles vão quebrar o acampamento. Eles vão quebrar o totem ali. Eu vou ter que ficar fazendo outro. Caralho, velho. A árvore tá atrapalhando. Agora é o outro. Era só o que faltava. 1, 2, 3... Maravilha. Gato gatuno. Muaão. É, as árvores aqui são... Com tudo. Com tudo. Fazer pontezinho. Fazer do canto de cá pro ponto de cá. Que merda, eu vou ter errado. Vou ter que ir errado. Vou ter que puxar a corda pro outro lado pra subir, pra fazer... Que isso, cara? Puta, burro, né? Como é que ele caiu? Velho, ferrou alguma coisa aqui, hein? Ah, velho. Algum problema. Deixa eu botar uma bandagem normal. Perdi a minha... Minha armadura. É o que eu vou ter que fazer armadura de osso que eu acho que não tem tatu aqui. Deixa eu ver aqui. 26. Quebrado. 56. 35. Alguma coisa errada aqui, cara. Quando ele desceu. Alguma coisa... Ficou errado. Tá, era pra ter mais um tronco aqui na área. Ele tá com a perna deslada. Consegue pra lá direito? Vamos fazer de lá pra cá mesmo, não vou ficar tirando e colocando. Só pegar a corda aí. Joga pra baixo isso aqui. Joga. É, tá uma confusão de... Cara, tá dando alguma coisa errada, tá vendo que eu caí de novo? Ele tá se... Sai, diabo. Ele tá se machucando quando cai, cara. Pega a corda aqui. Olha, eu não sei não, capaz de eu ter que arrancar essas cordas em volta. Essas árvores aqui, ó. Talvez ele tá batendo nelas. Não sei agora. Realmente eu não sei. Pode ser que tenha a árvore muito perto da corda. Que sobe e desce. Ui. Ó, tem uma árvore aqui do lado, ó. Tá vendo ali? Bem do lado. Eu vou arrancar essa árvore aqui. Eu vou passar a árvore e vou arrancar essa aqui também. Machucou minha perna de novo, cara. O Wind não me mata ou eu me mato caindo? E vamos rezar pra que seja isso. Porque se não foi isso, me ferrou a vida, essa... Não organizada. Beleza, faltou um tronco só. Eu concordo. Oi, é, baby. É o que temos. Vamos fazer o teste, cara. Não tem mais árvore pra bater, né? Não tem. Beleza, fez aqui. Fechou. Tem uma plataforma. Agora vamos descer e vamos ver se vai funcionar. Não funcionou, pessoal. Ele ainda tá morrendo quando cai. Raparigo do céu, cara. O que que eu vou fazer nessa merda? Vai ser inútil essa plataforma. Pra eu ficar morrendo, eu prefiro ficar embaixo. Vou botar com um boquinha aqui. Água. Os carboidratos. Não aumenta a minha vida. Carne de filhote de capivara. Tô mega chateado. Surpreso com essa situação aí. Tirar essa corda. Boa, sacanagem, cara. O que que eu vou fazer? Tem que testar com calma isso. Deixar uns galhinhos aqui. Aqui já tem 50. Vamos pensar no muro. Vamos dar certo a estrutura na árvore. Eu vou ter um muro. Acho que nem adianta que eu catar madeira. Porque elas estão aparecendo tanto. Esgalho. Oh, estupidez. Vem pra cá, vem. Vem. Estão vendo como eles estão aparecendo? Devia ter que ir atrás de... Tronco. Meu forno já deu carvão. Ó, pra cá. Eu pensei em fazer um... Um portão, entendeu? Vamos ver como é que funciona isso aí. Portão. É aqui que eu vou apurar. Ou é aqui. Não, é aqui na sprint. É aqui, ó. Meu Deus, quase caí. Meio torto, não gostei. Tá reto. Não tá reto. Interessante. Cerco. Vai fim. E mais cerca pra cá. O problema dessa cerca é que cada piroca desce de cerca. Porra, vai ficar me atrapalhando, é? Cada piroca desce de cerca. Tá bem colado aqui. É um tronco. Tronco. O que deu? Espaço não disponível. Não tem ninguém fazer armadilhas. Vou fazer armadilhas. Vou prender esse capivar aqui dentro. As capivaras aparecem naquela aguinha. Então acho que elas vão ficar presas aqui dentro. Eu vou ter comida sempre. Sempre que eu quiser. Opa! Chegamos. Cri, deixa de se embonecar. Sobe nessa pedra. Filha da mãe. Bem na hora que eu preciso ficar sem energia. Sobe nessa pedra. Próximo. Será que dá? Tem medo de deixar espaciar os caras entrando. Vou fazer um botão só do lado de lá O que que vai aqui? Dois troncos Cara, está bem apitados Gatando Gatando Galho galhudo. Mais galho galhudo. Mais um. Mais dois troncos. E corda. São dez cordas. Jesus Christ. Um. 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 Palmeira, né? Acho que eu vou lá comer cogumelo Estou sem armadura na perna Vira o perninho Deu Bom, eu deveria ter trazido o carrinho Vamos pegar o carrinho, vamos Vamos pegar o carrinho É lá embaixo, né? O galho longo daqui Deve ter caído, não estou vendo Dois, três, quatro Cinco E vai organizando Vamos ver se está faltando fogo Ai, que raiva Vamos pegar essa boniteza É, vai demorar, tá ligado? Para fazer esse, esse muro A mais que esse bonecão está super cansado toda hora Ah, vou pegar esse aqui Oito Eu vou pegar esse cogumelo Aqui também Cara, às vezes vem um tigre aqui de baixo Não é nem um tigre, é um... Acho que é um puma Isso aqui é a árvore grande Mais uma... Não Cacetada de galho longo Não estou aqui por fora mesmo? Não estou aqui por fora mesmo? Não Trabalho de uma vida, hein? Cara, sim Não está tão tarde Não está tão tarde assim Peguei Padeira Não 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 Um Filha da... Kinga Mocreia Vou dar uma sopa de osso agora Porra, que ódio que me dá isso Pra que serve essa tabaco, né? Pra que serve essa armadura Na perna que eu tinha armadura não pegou Mas na outra pegou Eu vou pegar essa árvore aqui Tem três cobras aqui, cara Por aqui Vamos passar um outro camping nosso que não tinha nada Tem três Tô morrendo Tô morrendo Querido, vai lá Trabalhando um pouquinho aí, rapidão Vamos pegar água? Sim Vamos pegar osso Botar mais água aqui também Infusão de osso, tirar essa febre Minha vida já está subindo Vamos destruir isso aqui Vamos botar isso aqui Vamos botar isso aqui Carne pra cá Vamos pegar mais água Cadê? Infusão óssea Como é que tá? Como é que tá? Beleza Carboidrato sim Bota uma carne Organiza Tudo em cima, rapaz Pensa o que malandro Sai Vamos dar uma organizadinha aqui Agora aparece pedra de tudo que é lugar Ah, lembra aquele dia que a gente queria pedra que não tinha Pouco que é lugar nenhum Agora todo canto carolho tem pedra Aquela catada na madeira Volta pro teu canto Cara, toda vez que eu mato essas capivaras Vem crânio Então acho que eu vou fazer isso aqui Destruir esses crânio Daqui a pouco eu tô com um lag Ferrado aqui Igual da base da Do ocupamento do pescador Que eu fui pegar as coisas lá, velho Meu, pensa no lag Aquela região É muita construção Beleza Pena, galho Acho que a cavivara doida É isso aí Tem só coisa pro lado de fora do acampamento Eu tô meio preocupado Deixa eu tirar isso aqui Com a questão da gente cair aqui E se machucar, tá ligado Tá meio apavorante isso Dando um rango aqui, cara Vamos alimentar Mais um dia para a nossa alegria Provavelmente a gente tá na época da chuva Porque não para de chover Eu vou falar que eu acho que eu até prefiro Porque As filhotes de capivara O que é filhotes de capivara? Eles ficam aparecendo direto Eu não sei se isso influencia na questão de aparecer mais sangue e suga Realmente eu não sei Bom, agora o que a gente precisa Aqui tá cheio de galho longo Cheio Mas a gente precisa encher esse carrinho com tronco E parece que a gente vai ter que vir aqui embaixo Ou vir pra cá Ó, tem árvore aqui também Eu sei que aqui tem Tem cobra Aqui é aquela região Que vai pra Pra ponte quebrada, né E no modo sobrevivência Não está quebrada Aí aqui por aqui Tem uma cobra Que eu matei E não sei se ela já reapareceu É, não tem o que fazer, velho Eu vou ter que juntar muito material Depois eu vou ter que vir Dane-se essa árvore aqui Dane-se isso aqui também Dane-se tudo Vamos precisar de muito tronco O carrinho desse não vai dar nem pro cheiro Aí, ó Tadeira O que que eu vou inventar com esses galhos longo tudo? Opa Deforou O cara Tequile 7, 8, 9 Falta 3 1, 2 1, 2 Se eu pegar mais uma árvore daquela que vem em 1 Aqui, ó Tem uma aqui Sai fora Sai fora Sai fora Cadê a porra do tronco? Meu Deus Meu Deus Pronto 18 tronco, rapaziada Não vamos nem chegar perto do final Mas talvez a gente alcance a metade A metade Do nosso muro Olha, ó Que bonito que tá ficando O nosso muro Daí a gente faz umas cerquinhas depois de armadilha na frente Que tem umas armadilha muito louca, tá ligado? Pelo que eu vi Tem umas armadilha de espinho, velho E os caras pegam, passam e pau Is dead Na hora Morre na hora Só ligar pra funerário e levar Será que a gente terminou metade, pelo menos? Pode ser que sim Como é que eu tô aqui? Tem material Vamos pegar dois ossos Porque se acabar o machado Porque se acabar o machado Eu tenho material pra pegar Não preciso voltar Não preciso voltar A gente tem que caçar também, né? Mas bichinho Tem porco pro lado Que a gente tava pegando madeira agora E tem as capivaras ali Dentro do cercado Tem as capivaras ali Olha as bananinhas Eu gosto muito das capivaras Olha as bananinhas Olha, diga adeus pra esses Ai que legal Ficou bem no meio da porcaria da Meu Deus Bem no meio da planta É Já porque É O que é? É Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó É, se todos caírem para esse lado eu estou feliz O problema é se cair lá para baixo Calma, cocada Não, não coleta seu jumento Acabou com o meu osso Puta que pariu, velho Vou nem pensar no Para baixo Confecciona o dedinho gordo Não bate, cara Maluco Pronto Pronto, 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 pronto Te recompone Vamos lá, tem um tronco por aí, né Esse tronco aqui eu vou levar Dane-se Só uma coisa que eu não vi mais aqui Aquela graviola Ó, esse tronco aqui eu vou deixar Porque ele tem cogumelo vermelho Seis, sete Não adianta pegar um desses que vai ficar o tronco sobrando Vamos subir e pegar uma ave Vamos pegar esse tronco aqui, né Oiê, baby Bom, cara Vai ter que ser feito aí Uma força tarefa Para terminar isso aqui O negócio não Não vai ser terminado agora, não A gente vai fazendo Eu acho que eu vou terminando, pessoal Isso aqui No próximo episódio A gente tentar acender o fogo Fazer o ritual ali da oferenda Com as plantinhas que eu preciso usar Fogumelo vermelho e Aquela bolota lá E aí a gente vê como é que vai ser o ataque Acho que os primeiros vão ser suave e tal A quadrada E os próximos vão ser mais É cada vez mais difícil, né Acho que agora a gente passou da metade E daí eu vou fazendo essa cerca aqui também Que é uma cerca de galho longo Já que a gente vai ter bastante galho longo E aí vamos fazer uma plataforma de vigia E conforme os caras vão aparecendo Aqui não tem ainda Mas vai aparecendo aqui, ó Nessa aba Algumas armadilhas Pelo que eu sei Não tenho certeza, tá Do que eu tô falando Mas cada round que vem A galera vai aparecendo Armadilhas ali Que a gente vai poder Criando Mas é isso aí Eu vou terminando isso aqui E vou testar também essas plataformas Tem esse apoio de vocês Pra conseguir crescer, sabe E manter Consistência de conteúdo Pra valer a pena Trazer conteúdo pra cá E me dedicar pra isso É através do like Da inscrição Os comentários Engajamento de modo geral Como todo Todo canal Todo criador de conteúdo Que precisa Eu também preciso E se vocês Tirarem um tempinho pra fazer isso Eu fico muito feliz E agradeço demais Como vocês podem ver Através dos comentários Eu também tô sempre interagindo Pessoal Então deixa o comentário ali Que a gente conversa Beleza? Esse jogo tá sendo transmitido Através de uma live Da live Eu edito Posto E a gente fica sempre nessa Quem quiser acompanhar Tá aí os endereços Na descrição É só dar um confere Lá e seguir também Vocês vão estar sabendo Quando começar Porque eu não tenho horário Tá ligado? De live Não tem realmente Ainda um horário fixo Justamente porque Eu não consigo me dedicar Exclusivamente O canal Beleza? Pessoal Vou ficando por aqui A gente se encontra Logo mais Esse aqui foi Green Hell E até o próximo Eu vou ficando por aqui